Antes da operação, o Serviço de Inteligência apresentou ao comando o resultado do levantamento feito já no mês de abril. 12 pontos de venda de drogas foram mapeados na região da Santa Maria da Codipe, espalhados nas comunidades Parque Brasil 1 e 2, Monte Verde, Parque Estael, Parque Alferrais e Recanto das Fubuias. Em comboio, homens do 13º Batalhão, Bop, Rony, Canil e Trânsito seguiram para a ocupação. Toda pessoa em atitude suspeita era revistada. Na entrada do bairro Monte Verde foi montada uma barreira para fiscalizar veículos irregulares e o transporte de arma e droga. O índice de denúncia é muito grande de tráfico de pessoas usuárias. Temos algumas denúncias também de furto que realmente vem acontecendo e nós estamos procurando coibir dessa maneira. Além das bocas de fumo, a polícia também identificou pontos suspeitos de exploração sexual e receptação de furtos. A ideia era atacar a todos, mas um vazamento de informações pode comprometer o resultado esperado. Mesmo assim, o policiamento deve permanecer na região até a próxima quinta-feira. 150 PMs serão utilizados diariamente na Operação Pente Fino.